Olá, queridos, bom dia, tudo bem? E aí, como é que está andando a sua mochila? Você usa mochila? É pesada ou não? Olha, eu tenho que confessar que a minha normalmente é meio pesada. Meu marido vive perguntando, Denise, por que está tão pesada essa mochila? Mas a nossa meditação hoje vem pensando no seguinte, será que Deus também não tem uma mochilinha para carregar? E como será que é a mochilinha dele? Será que ele se cansa para carregar a mochila dele? A nossa amiga Dona Sherry, ela escreve lá dos Estados Unidos e vem fazendo esse comparativo. Quando a gente chega perto de uma escola, a gente sempre vê crianças cheias de mochilas e parecem pesadas e elas vão andando até meio curvadas por causa do peso da mochila. Parece que essas mochilas são verdadeiras provações para algumas daquelas crianças. E a gente fica imaginando, por que tem que ser tão pesado essas mochilas, não é verdade? Quanta coisa ali dentro. Mas a nossa amiga Dona, ela começou a pensar sobre isso um dia em relação aos fardos que ela tem na vida dela, que são pesados para carregar. Difícil de levar a mochila dela, sabe? E ela percebeu que chegou o momento que ela tinha que deixar Deus tomar conta disso, de carregar para ela tudo aquilo que estava sendo difícil. Aí ela ficou imaginando, sabe que Deus tem uma mochila para carregar? Aí ela ficou visualizando Deus com uma mochila nas costas, né? E visualizou ele também tirando esses problemas da mochila dela uma de cada vez, tentando resolver, ajudando a resolver e aqueles que ela não tinha capacidade para resolver, tomando para ele carregar. Gente, que coisa fantástica, não é? A gente ter essa imaginação e saber que esse Deus está ali e não importa os nossos problemas, se eles são difíceis ou não, nós podemos pedir ajuda e ele realmente quer nos ajudar. Deus disse para que a gente leve os nossos fardos a ele. E eu queria que você fosse depois ali na Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, sublinhasse, decorasse esse texto, porque ali diz que a gente tem que lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. Ah, Deus quer sim cuidar de cada um de nós. Olha, Deus também coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar a carregar os fardos e as pessoas são os nossos amigos e a gente precisa ser agradecida por eles, não é? E uma das razões pelas quais Deus nos dá amigo é justamente para isso, para a gente não estar sozinho nas dificuldades. Amigo de verdade não é só aquele que vem para se alegrar conosco, não é quando tudo está bem, mas para estar do nosso lado nos momentos difíceis. Mas será que a gente também entende esse papel em ser um amigo para as pessoas que estão passando por lutas? Olha, é verdade, há problemas que só Deus pode lidar e a gente precisa confiar, porque ele é maravilhoso para resolver qualquer tipo de questionamento, qualquer dificuldade. E é preciso ter fé para entregar os fardos. A gente precisa entender que para ele nenhuma mochila é pesada demais. Uma mochila pesada para ele é mesmo uma mochila vazia, ou seja, uma mochila cheia de preocupações é como não carregar nada, porque ele é dono de todo o poder no céu e na terra. Então não fiquemos sobrecarregados. Eu sei que é fácil dizer coloque nas mãos de Deus, mas não é fácil fazer isso. No entanto, gente, é mais fácil fazer isso do que ficar carregando uma mochila pesada nas costas de problemas e preocupações. Coloque nas mãos de Deus, ok? Ótimo dia, até amanhã. Tchau!